Olá a todos, nós estudantes de direito do quinto período da turma da Linha Verde realizamos um trabalho do projeto de extensão em cujo tema foi proposto, né, violência doméstica e necessidade de debate e extinção à legislação e as políticas públicas como um mecanismo de erradicação da violência doméstica em prol da mulher o porquê que nós escolhemos esse tema? Porque nós buscamos, né, compreender por meio da pesquisa como que seria essa questão, né, de como que ela seria assistida pelo direito, pelas políticas públicas, né, e como que ocorre, né, todo esse entendimento com relação a políticas públicas, o direito e a mulher. Então nós realizamos a pesquisa, né, dos tipos de violência doméstica que são, né, os tipos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral o ciclo da violência, né, essa leitura de como que ocorre esse ciclo da violência, né, nós também fizemos uma pesquisa, né, com relação às mulheres no tempo, né, a questão de desantiguidade, né, como que foi o direito da mulher foi implementado, né, e como que era a visão política política e antropológica, né, da sociedade com relação à mulher, né, e nós trouxemos essa evolução desses direitos, né, desde 1791 até 2017, que nós temos aí pontos marcantes, né, como o último, que é a Marcha das Mulheres, né, com um número expressivo de 3,5 bilhões em todo o mundo, e aí nós temos, né, e aí nós temos, né, ao longo dos anos dentro da nossa Constituição, alguns direitos que foi, né, sendo implementados, um deles, um dos que faz o voto, né, o direito e a obrigatoriedade da mulher ter esse direito de votar. Por quê? Porque antes, né, foi dado esse direito à mulher, mas, né, infelizmente não era obrigatório, porque a mulher não tinha essa visão como cidadã, né, nós também trouxemos a questão da diferença da violência, né, entre a mulher negra e a mulher branca, né, e principalmente durante a Covid, os números expressivos cresceram ao longo do período. Pesquisamos também a respeito, né, das políticas públicas, dos aplicativos que agora, durante a Covid, tem assistido às mulheres, né, as formas, né, delas comunicarem, né, com relação às leis, e aí nós trouxemos também com relação às as principais leis, né, nós separamos algumas, por exemplo, a lei Maria da Penha, a Carolina Dickmann, a lei do minuto seguinte, a lei de 2008, 845, é, a lei, né, da oportunação sexual, 13.718, né, que foi um grande marco aí para as mulheres, a lei Joana Maranhão, né, que aí, com relação ao direito penal, ela trouxe um grande diferencial, a lei 13.104 de 2015, e aí nós trouxemos, né, essa, essa violência doméstica, né, durante a Covid, um pouco dessa violência doméstica durante a Covid, e aí também nós fizemos as pesquisas sobre as políticas públicas aqui em Minas Gerais, como que a mulher é assistida. Eu vou passar a fala para a Maria Ângela. Então, a gente fez, né, essa pesquisa, a Joice praticamente falou tudo do trabalho que a gente pesquisou, também tem as políticas públicas que a gente, que a gente ainda vai colocar no slide, que é em relação é o trabalho, né, que o Estado tem, é o apoio às mulheres que sofrem a violência doméstica, né, em relação ao caso, aonde elas buscarem ajuda, né, então, assim, a gente pesquisou bastante, a gente entrou em contato com com a promotora, a defensor, com a vara da mulher, com a vara da mulher, então, assim, a gente fez bastante busca ativa, a gente vai finalizar? E aí E aí E aí